E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido vocês a se inscrever em nosso canal, se você já não é nosso inscrito. E se você é nosso inscrito, um muito obrigado a todos vocês que estão visualizando nossos vídeos, que estão deixando aquele like para nós e também estão comentando aí. Um grande abraço a todos vocês. Tem muito inscrito novo que está chegando diariamente no nosso canal. E então, para não ficar muito rotineiro sobre o vídeo dos Forzinhos que a gente está fabricando, do Zero, vou estar mostrando para vocês esse minibug Fapinha Fox Desert. O que a gente vai estar fazendo nesse minibug aí? Eu vou estar fazendo uma elétrica nova. Teve bastante pedido de inscrito nosso aí, pedindo para a gente fazer um vídeo sobre elétrica. E chegou a vez. Agora eu vou fazer um vídeo de elétrica para vocês. Aonde está os faroletes dele ali, ali em cima, a gente vai colocar uma barra de LED. Vou estar instalando também buzina. Vou estar instalando dois retrovisores com pisca. Vou estar botando também nele sinaleira, luz de freio. E mais alguns detalhes que a gente vai estar fazendo aí, né? Vou fazer a suspensão dianteira. Vou trocar setor. Vou fazer a elétrica do motor todo novo. Toda nova. Vou fazer ela do Zero, né? Então vamos deixar ele funcionando direitinho aí. Então pessoal, uma das principais coisas que a gente vai fazer aí, deixa eu mostrar para você. Então pessoal, uma das principais mudanças que a gente vai fazer nesse minibug vai ser alterar. Coisa que ainda vocês não viram. Todo minibug que vocês conhecem, o câmbio é aqui no asfalho, certo? Mas para ganhar espaço, e o cliente nosso nos fez um pedido, se havia possibilidade de nós colocar o câmbio em cima, alavanca, né? E aí a gente vai estar fazendo um suporte novo, uma alavanca nova, e já vão ver como é que vai ficar aí o primeiro minibug com o câmbio em cima. Porque como o adulto anda também no minibug, quem conhece minibug aí sabe que fica bem baixo da perna, na coxa, né? E aí o que a gente vai fazer? Ele em cima ele vai ficar mais fácil de trocar as marchas. Vamos estar colocando luz de bateria, luz de neutro. Esse minibug está equipado aí com motor 125, um KS. Então vamos estar botando partida elétrica nele aí, e vamos estar botando as luzes tudo direitinho aí, né? Como mencionei antes aí, eu vou estar botando um setor também automotivo, vou tirar o setor dele e vou colocar um automotivo. Vou fazer o alinhamento de roda da frente aí, a cambage, a convergência e a divergência das rodas, né? Como vocês podem observar, a roda está fechada para dentro. E vou estar mostrando aí, ó, o motor 125 de moto, como foi instalado. Esse motor foi bem instalado aí nesse minibug, está bem bacana. Com algumas coisinhas para nós melhorar aí, e agora a gente vai dar aquele talento aí, e vamos deixar ele funcionando 100%. Vamos estar consertando também o pneu traseiro, que está furado. Hoje aqui no sul está chovendo bastante, essa semana aqui está bem chuvosa, estamos dentro de casa aqui. Não temos muito espaço para fazer um vídeo melhor aí para vocês, embora que a oficina é uma oficina grande. São 270 metros de área construída, né? Mas mesmo assim, graças a Deus, sempre temos bastante serviço, então a casa está cheia, né? Então esse foi mais um videozinho, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aquele like para nós. E obrigado mais uma vez a todos que estão visualizando nossos vídeos, se inscrevendo em nosso canal, e também lá na nossa página no Facebook, curtindo e seguindo a gente lá também, né? Então um grande abraço a todos, fui!